Eu tenho usado Angular sozinho e tem sido fenomenal, porque o Angular tem vários suportes, como por exemplo, ele tem o Firebase, que você pode usar para fazer banco de dados. Então, você não precisa de usar o MongoDB, a não ser que você queira. O Firebase não chega a ser tão bom, na minha opinião, por enquanto, quanto o MongoDB. O MongoDB tem o MongoDB, que é bem legal, você cria toda uma espécie de conjunto de esquemas, validação, e o Firebase não tem, então eu sei nada disso. Eu até comecei a criar, por curiosidade, eu comecei a criar umas bibliotecas para ajudar a fazer com que o Firebase seja parecido com o MongoDB, mas dá muito trabalho, então eu não acho que eu consegui fazer isso sozinho, mas pelo menos eu estou criando um a um. Eu crio, por exemplo, o FindOne, que é encontrado no... que você consegue encontrar no MongoDB. Mas a ideia, na minha mente, seria criar um conjunto de... na minha cabeça, seria criar um conjunto de bibliotecas para fazer com que o Firebase tenha um comportamento parecido com o MongoDB. Ou seja, com o MongoDB, tem uma espécie de Firebase que seria o MongoDB, alguma coisa do tipo, mas é só um projeto de mobile, eu sei que não tem como carregar isso sozinho. Mas, resumindo, eu estou seguindo um livro, que seria, caso você tenha acesso ao livro, caso você queira comprar o livro de outro autor, né? Como eu falei, esse curso seria um livro, né? Mas eu decidi lançar o curso, então, em vez de eu, talvez, seguir coisas da cabeça, talvez eu achei muito valioso durante o meu período de faculdade, quando o professor segue um livro, porque o livro costuma ser mais organizado, o livro dá mais trabalho, então... O único problema do tecnologia em geral, e o Angular está nessa lista, o Ministack, é que o Angular, ele muda a cada seis meses, né? A cada seis meses tem uma nova atualização. E isso acaba impactando, muitas vezes, né? Se você já tem um código que funciona, o código do livro não funciona mais, funcionava na época que eu rodei, agora eu tento rodar e fica dando problemas. Não é o único código. Todos os códigos que eu vejo para a zonação, eles seguem o mesmo padrão. Eles começam funcionando, mas daqui a pouco eles param de... Ah, os meus até agora não aconteceu isso, não, mas geralmente os códigos das pessoas, porque a pessoa, ela meio que cria o seu código seguindo um conjunto de pacotes, né? Um conjunto de pacotes e muito mais. E quando você vai instalar, às vezes, o pacote dá conflito. Por exemplo, recentemente, a gente estava vendo, durante o curso, surgiu um conflito entre o Jasmine, né? O Jasmine Report e o Jasmine Core, que é usado para fazer teste. Não sei se a gente vai fazer teste nesse curso, porque o objetivo desse curso não é teste. Novamente, eu tenho um curso, o Caliangular e testes. Mas é para ser que eu faça alguns exemplos, né? Mas surgiu esse conflito. O problema é um conflito tão chato que surgiu do nada e ele, não sei, ninguém fixa ou... Ninguém, aparentemente, conserta isso. E a gente tem que ficar toda hora mudando lá o... Talvez a gente vai ver isso que vai acontecer durante o curso. Eu vou mostrar para vocês como consertar esse erro, né? Mas é um erro bem chato. Isso acontece em geral, né? Às vezes, a pessoa desenvolve o Angular, especificamente, com um conjunto de bibliotecas, né? Que funcionava juntas e para de funcionar. Uma dica que eu dou é você guardar, né? Você guardar, às vezes, sempre um conjunto de código funcionando. Porque quando você for rodar, você pode ir lá e ver qual que eram as versões que funcionavam juntas, sabe? Eu, por exemplo, eu estava com dificuldade de rodar o... Não sei se a gente vai... Acho que a gente vai ver durante o curso isso, mas eu estava com dificuldade de rodar o TotoFlex, né? O Flex Layout, né? Que é uma tecnologia do Angular, que você pode fazer o aplicativo funcionar também em desktop, né? Desculpa. Em celular, você desenvolve o mesmo aplicativo, ele roda também em mobile, né? O meu aplicativo mais recente, né? Que foi o meu livro, que eu acabei de lançar, ele foi desenhado assim. Então, eu consigo rodar ele não somente no... Não consigo rodar ele não somente no computador, mas eu também rodo ele também... Ele também roda, né? Sem fazer nenhuma modificação adicional, sem fazer nenhum código adicional em dispositivos móveis, né? Isso pode ser bastante útil para quem sabe que o seu cliente futuramente vai usar dispositivo móvel. Então, assim, aí não rodava, né? Nem porreza, né? Eu tentei várias formas, dava conflito. Se eu instalasse da forma tradicional, ele não funcionava, dava conflito. Eu não conseguia resolver esse conflito, porque quando eu subia um conflito, surgia outro conflito. Então, o que eu fiz foi pegar um código funcionando, né? Se for de um YouTube, né? Se eu me lembro bem. O código desse livro está funcionando, mas ele está mais antigo, entendeu? Eu falei, eu vou pegar um código mais recente. Se você comparar a versão do FlexLayout, que eles usam com a versão atual, se eu não me engano, a versão do livro era 7, a versão atual era 14. Então, haviam 7 versões à frente. Então, eu pensei, eu quero pegar uma coisa mais recente. Só que o time que pegava mais recente dava conflito com algum tipo de pacote, né? Talvez, realmente, dava conflito com o Graph Core, dava conflito... Aí, eu achei um pacote que funcionava e desenhei o meu aplicativo em cima desse conjunto de versões que funcionam. Outro truque que o pessoal coloca, né? Que eu já ouvi o pessoal falando, é você... A gente vai ver isso durante o curso, mas... Somente aproveitando o que a gente está falando aqui, ó... Quando você vai fazer o pacote lá, é pacote... Quando você vai fazer o pacote JSON, você tem dois tipos de sinal. Tem esse, né? E tem esse, né? Não lembro exatamente a diferença, né? Mas a gente pode... Eu dou uma lembrada, mas... Acho que isso aqui é maior, né? Tem que ser uma versão maior... Ou igual a versão que você está lá no pacote. E esse aqui tem que ser a versão parecida, não lembro. Tem alguma coisa com o Mine, o Major... Mas o truque é você eliminar tudo isso, né? Você elimina isso e coloca só no número da versão. Quer dizer que quando o NPM está lá, ele vai instalar somente aquela versão especificamente. O ruim é que você não vai atualizar o seu aplicativo, né? Se você tiver atualizações, por exemplo, fixar bugs, né? Fixar algum erro, você não vai obter a atualização. Esse seria um burro ruim, mas... Isso pode evitar conflitos, né? Outro truque também... Aproveitando que a gente está aqui, né? Eu sei que talvez eu esteja colocando a carroça na frente dos burros, né? O truque é você fazer o... O NPM Stall, né? NPM Stall. Só que você coloca... Quando você... O NPM Stall, o nome do pacote, você coloca arroba, né? Na arroba, né? E coloca a versão do pacote que você quer. Então, ele vai instalar especificamente aquela versão. São truques para você, gente, já aprendendo com o tempo. Eu vou trazer todos esses truques durante o curso, né? Esses truques não estão no livro, né? Que eu estou usando como referência, mas são truques que eu ganhei como referência. Desde que eu li o livro, deve ter uns... Talvez uns... Deve ter talvez uns... Alguns anos, né? Que eu li o livro. Então, é... Haverá, né? Haverá... Eu vou adicionar também, né? A minha experiência nesse... Eu vou adicionar também a minha experiência nesse processo. Ha... 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 De uma... Eu estava usando JavaScript Frameworks, né? Ele aprende mesmo um programador bem mais experiente. E precisava de Flex. Isso aqui, acho que é Adobe, né? Que ele usava antes, né? Para fazer esse tipo de programinha que a gente vai aprender aqui. E eu comento, essa transição foi difícil, né? Quando ele saiu. Porque JavaScript não tem... Não tem... Ele comenta aqui. É... É... Não tem... Tem pouco suporte, né? Ou seja... A gente vai ver que nós temos o Visual Studio Code, que é perfeito. Tem o Atom também. Eu uso muito o Visual Studio. E a ausência de copiladores, de suporte de copiladores, né? O Java mesmo, ele... O Java puro, JavaScript puro, ele é péssimo nessa parte de suporte, né? A gente vai ver que o TypeScript ele usa bastante. Então, ele comenta esse problema da transição, né? Que ele precisava... Ele precisava de fazer esses aplicativos responsivos e muito mais. Ou, em geral, trabalhar com um time grande. E a transição era difícil, porque... É Java, né? A gente fala que JavaScript é multipacetado. Cada um programa de um jeito. Isso acaba sendo um problema, em geral, se você trabalha em time, né? E... 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 Então, ele comenta que isso foi uma dificuldade. Quando ele descobriu o TypeScript, em Angular mais especificamente, Isso gerou mais velocidade pro time dele, né? Ele fala que pro time é meio veloz. Eu não tenho essa experiência de trabalhar com um time enorme. Eu... Eu... Eu venho do mundo acadêmico. O mundo acadêmico é mais solitário. Então, eu uso a palavra dele como sendo exemplo. De que trabalhar com Angular em time é bem melhor do que trabalhar com JavaScript. Usa com a experiência dele. Como a gente vai ver durante o curso, uma coisa também que eu aprendi. Eu aprendi a programar direto, né? Eu aprendi a programar... Eu pedi a programar direto em orientado a objeto. Mas eu conheci pessoas que aprenderam a programar em... Em programação procedural, né? Eu tive professor. E os professores tinham dificuldade de entender a programação dentro de objeto. Pra mim, programação dentro de objeto é a regra. Eu não vejo como se programar... Programararia... Fazer... 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 Programa sem usar orientado a objeto. Mas eu entendo que pessoas que começaram em linguagem procedural teriam dificuldade com orientado a objeto. E a mesma forma, eu não sei como que pessoas que vieram de outras linguagens, como JavaScript, né? Especificamente. Como origem, né? Vem o TypeScript. Por quê? Porque, assim... Toda linguagem tem as suas esquisitias, né? Algumas esquisitias são boas, algumas esquisitias são ruins, né? Por exemplo, como a gente vai ver durante o curso, o TypeScript, ele tem essa vantagem de que ele tenha tipado. Mas, às vezes, é um pé no saco, essa tipação, né? Pra ser sincero. Eu, por exemplo, tava adaptando... Em um dos meus livros, eu usei um conjunto de bibliotecas, né? Que eu tava adaptando, que tava fazendo adaptação pra... A biblioteca foi desenvolvida pra TensorFlow.js, que é inteligente artificial. Deu vida pela Google também, né? O Angular é da Google. TensorFlow.js é da Google. Firebase é da Google. Mas, resumindo, eu tava resolvendo essas bibliotecas, né? E pra adaptar pro TypeScript, era uma dor de cabeça. Porque, como as bibliotecas foram feitas em JavaScript, né? Como se chama TensorFlow.js, JS de JavaScript. Era horrível, porque eu nunca acertava o... Eu sempre pedia o tipo, né? O compilador do TypeScript era legal, mas, às vezes, ele acaba irritando, assim, quando você tá adaptando, porque ele vai sempre te pedir o tipo, né? Você não consegue andar um centímetro e pedir o tipo, né? Porque você chama TypeScript. TypeScript vem tipado, JavaScript tipado. Então, assim... Pra quem tá adaptando, isso acaba sendo um problema. Porque, no início, irritou bastante. Até eu descobri qual era o tipo. O TensorFlow.js, ele até tem. Você consegue achar o tipo, né? Ele é meio tipado também, né? Apesar de ser JavaScript tipado. Só que isso não vem muito claro, né? Muito evidente. Você vai na documentação, você não acha. Mas, com o tempo, você vai pegando o jeito. E, uma vez que você acha o tipo, né? Você acha qual o tipo de calda variável que você tá passando. Fica mais fácil. Mas, inicialmente, pode ser estressante, né? Então, assim... Pra quem tá vindo de JavaScript. Pra quem tá vindo de HTML puro. Pra quem tá vindo... Se você nunca programou. Antes, talvez você já tá começando da forma entre aspas correta, né? Eu diria o correto de acordo com a minha definição. Eu acho que Angular e TypeScript é uma forma correta de se aprender. Porque é uma nova forma, né? Então, assim... Eu não sei. Eu não posso falar. Você pode deixar a sua experiência. Você pode deixar o seu comentário. O quão difícil. Você pode dizer o que foi mais difícil pra você. No curso. O que foi mais difícil pra você. Talvez você já teve contato com Angular. Se já teve contato com TypeScript. O que foi mais difícil pra você. Então, se você deixar de forma aberta. Outros alunos podem participar da discussão. Seria bem legal. Eu tenho um grupo de Facebook. Do Ministério, né? Em português. Vou deixar o link também. Se você já é interesse. Você pode participar do grupo. Criar discussões lá. Criar chat, né? Tem como. Agora tem como criar. Sala de bate-papo no Facebook. Que eu acho que é uma experiência bem interessante.